Bom dia, minhas lindas! Bom dia! Que essa semana seja de glória, que essa semana seja de muita paz, de muita luz. Eu não tenho um presente para dar a todas vocês. São flores artificiais, mas eu aqui estou oferecendo todas essas flores a todas as minhas brilhantes. Minhas brilhantes, hoje é nosso dia. Que esse dia seja muito feliz. Hoje nós é que comandamos tudo. É artificial, é do meu uso de casa, mas aqui vai a minha homenagem a todas vocês. Todas vocês. Muito obrigada por cada uma de vocês estarem sempre comigo, está sempre me seguindo, está sempre me dando um apoio. Está sempre me defendendo. Mesmo aquelas que não gostam de mim, que vem aqui, me critica, me sinta-lhe o pau. Eu ofereço sim, meus anjos, essas flores para vocês. Nós somos mulheres. Nós somos mulheres e temos as nossas opiniões. Seja elas para agradar, seja elas para esculhambar, né? A gente aceita tudo, tá bom? E é isso, meus amores. Minhas lindas, eu quero pedir para vocês. Vamos homenagear a dona Ana Mari. Gente, é um canal de uma senhora linda, fofinha. É um de nossos brilhantes. Pelo que eu vi, essa brilhante não perde um vídeo da Madu. Claro que ela tem a opinião dela. Se for para criticar, ela critica. Se for para elogiar, ela elogia. Mas é uma brilhante. Ela está começando o canal dela agora. É uma fofurinha. É uma senhora igual a mim. Igual a muitas outras que tem no nosso cantinho. No nosso Madu. Madu Prado e seus brilhantes. Vamos dar um presente a essa brilhante? Vamos? Vamos lá, vamos se inscrever no canal dela. Ana Mari. Mari com Y, tá, gente? M-A-R-Y. Um beijo, dona Mari. Feliz dia das mulheres. Muita paz, muita saúde. Muito obrigada por a senhora ser uma brilhante. E eu sou assim, dona Mari. Uma hora eu critico, sim. E quando é na hora de ajudar, a gente faz o que pode. Junto com vocês. Porque a Madu Prado não faz nada sozinha. A Madu Prado, tudo que ela faz é com a força dos brilhantes que ela tem. Tanto brilhantes masculinos, como os brilhantes femininos. Como aqueles brilhantes que chegam aqui para me criticarem. Porque até aqueles que vêm aqui me criticar, eu acho que sejam brilhantes. A partir do momento que entra na nossa joalheria, ele não deixa de ser um brilhante. Então, a todos vocês, um feliz dia das mulheres. E vamos lá na dona Ana Mari, gente. Ela tá começando o canalzinho dela agora. Tá com 39. Ela tava com 38. Eu fui lá, me inscrevi. Já deixei a minha mensagem pra ela. E espero que vocês também deem esse presente. Ela é uma senhora também que está começando o canal dela agora. Tá bom? E quero mandar um abraço aqui pro Gerlânio. Pra mãe do Gerlânio. Adorei. Adorei. A live de vocês estava maravilhosa. Muito boa mesmo. Quero agradecer a vocês por terem me agradecido. Pra todo mundo ver. Quero agradecer o Edivaldo pelo carinho que ele tem comigo. Edivaldo Pereira. Um beijo. Retribuo o beijo que você mandou pra mim. Viu? Muito obrigado. E é isso aí, gente. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Não é isso? Tem muita gente que diz que a Madu não tem coração. Porque a Madu faz as resenhas. Gente, eu sou fofoqueira. Eu sou resenhista. Aquelas pessoas que não gostam. Que a gente fale da vida alheia. Eu peço, por favor. Vá no canal de igreja. Vá no canal. Tem outros canais aí. Que é de pensamentos. Que é de música pra dormir. Música relaxante. Gente, então pra essas pessoas eu desejo que elas... Porque tem muita gente que não gosta de fofoca. Fica nervosa. Mas não sai do canal de fofoca. Tem gente que vem aqui e diz assim. Por que você é tão fofoqueira? Por que você só fala da vida alheia? Aí eu pergunto pra essa mesma pessoa. O que você está fazendo no canal de fofoca? Se você não gosta de fofoca, não veja. Vai lhe fazer mal. Vai lhe subir a pressão. O colesterol. Né? Então. É isso aí. Um beijo pra todos vocês. Mas eu quero falar. Vamos lá pra fofoca? Vamos. Gente, o aniversário da princesa. Sim. Ó, gente, Aninha. Menina, foi aquela badalação. E vou comprar os convites. E vou comprar as bebidas. E vou comprar as lembrancinhas. E vou... Ai, meu vestido. Ai, a roupa do meu marido. Ai, o vestido. Gente. Gente. Ela comprou dois vestidos pro aniversário. Um verde. Cheio de brilho. Ela fazia assim. Lindo. Muito bonito. Aí. Foram cantar o tal dos parabéns. A mulher esqueceu a vela. Botaram a vela lá de sete dias. Pense. Numa escuridão só. Numa escuridão só. Tá? Aí foi lá e veio cá. E aquela cantação de parabéns. Gente. Apareceu a mãe dela. Pelo amor de Deus. O vestido da mulher. Eu acho que o marido dela pensou que o vestido tava muito curto. E puxou. No que puxou, apareceu aqui o sutiã. Um vestido verde de alça com aquele sutiãzão branco. E a mulher aqui puxando o vestido. E o homem puxando pra baixo. A mulher puxando pra cima. Gente do céu. Ridículo. Aí a tal da Oxi menina. Foi lá pra fazer um tal de brincadeira. Uma brincadeira agora que ela inventou. Cabeça, ombro, perna. Cabeça, ombro, perna. Aí teve uma hora que ela tava reunindo. Lá falando no tal do microfone. Blá, 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 blá. Aí teve uma hora que o pessoal não quis ouvir ela no microfone. Ela tocou o grito. Fora do microfone. Eu sei que cantaram os parabéns. Hoje, bom, agora vai, né? Apareceu. Olha. Só quem tava numa elegância infinita era ela. Numa elegância infinita. E na hora de cortar o bolo? Ela cortou uma fatia de bolo. Ela cortou uma fatia de bolo, botou num prato e disse. Esse primeiro pedaço de bolo eu vou oferecer a uma pessoa que eu amo. Uma pessoa que eu adoro. Uma pessoa que eu vou adorar a minha vida inteira. E que vai ser muito rica. Sou eu. Êêêêê. Aí saiu com aquele pedaço de bolo e deixou o bolo pra lá. Quem quiser que se virasse. Que ridículo. Assim, gente. Não, assim, ó. Sabe o que é? Um circo. Pra mim, ô, gente, é minha. Aquele teu aniversário foi um circo. De repente me aparece, assim, ó, a gandaia. Tudo de short, tudo de chinelo, sem camisa. Numa bebedeira. Eu acho, assim, que já tava tudo numa manguaça só. Daí, minha, ai, agora eu vou trocar a roupa pra mim fazer não sei o quê. Menina, ai foi trocar de roupa. Ninguém viu mais. Eu não vi mais. Ela trocou a tal da roupa, mas só deu um relance. Talvez apareça mais coisa hoje, né? Olha, decepção. Mulher, se tu vai fazer um aniversário, faz uma coisa aqui e preste. Não filma, porque aquilo ficou até feio. A pessoa passar o mês inteiro planejando decoração. A decoração ficou linda, não vou dizer que não ficou. Planejando decoração, planejando vestido. Comprou dois vestidos de baile pra se meter lá no meio dos matos. Aí, era, ai, a maquiagem. Ai, minha nossa senhora. É tudo sem noção. Aí, quando a Madu Prado fala da Oxe Tchaninha, ou da Oxe Menina, ou Aventuras da Di, aí a Madu Prado tá com inveja. Eu vou ter inveja de gente sem noção, né, gente? Pelo amor de Deus. Completamente sem noção. Era pra ela ter comprado? Assim, ó. Um vestidinho longo, desses de voá-lo. Coisinha simples. Um macaquinho, como eu já falei. Ficar à minha vontade de tênis. Nós vamos fazer o meu aniversário numa chácara, com piscina. Depois nós vamos tomar banho de piscina. Não vai ter muita coisa, porque é só a família. Tava cheio de gente. Falou, falou, falou que era só manhinha, painho, irmãozinho. Tava cheio de gente. Gente, pra mim, foi o mico do ano. Se o próximo aniversário dela for desse jeito, ô, aninha, mulher, procura na internet, procura ver aniversário, um aniversário numa chácara, num aniversário social, porque tava todo mundo à vontade, de bermuda, de chinelo, e a cinderela andando pra cima e pra baixo. No final, esqueceu da tal da vela, botou uma vela de sete dias em cima do bolo, né? Disse que aquele primeiro pedaço era pra pessoa que ela mais amava no mundo, que ia viver muitos anos de vida e que ia ser muito rica. Aí todo mundo ficou assim, olhando, eu! Gente, fiasco! Olha, passa longe de mim, porque se passar por perto e eu ver, eu venho e falo. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês, uma boa segunda-feira. Gente, tem uma bomba! Eu vou chamar aquela nossa amiga, que dona lá, sabe? Sabe? Pedinte dos Salgados. Não vou citar mais o nome dela, não, mas vocês já sabem quem é, né? Pedinte dos Salgados. É essa mesma pessoa aí. Tem uma bomba, mais uma bomba, vocês aguardem. Eu não sei como é que eu vou fazer, se eu vou fazer ligação, se eu vou fazer vídeo, ou se vai ser a minha bola de cristal. Escolham aí vocês, falem aí nos comentários. Beijo, minha gente! Agora eu vou fazer o meu almoço. Vou fazer uma linguiçinha calabeza, com bastante molho e massa. Uma massa bem gostosa. Vou passar primeiro no alho e óleo e vou comer, gente, uma saladinha de alface com tomate. E fui, vou deixar vocês aí de água na boca. Fui! Ó, pra vocês! Flores! 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 Fui! Obrigado.